Doutor, qual é a importância da aprovação dessa lei aqui em Búzios? Bom, acho que Búzios está tendo um papel importantíssimo, pioneiro, ao se preocupar dessa forma integral na assistência da população que envolve o uso da medicinal da canábis. O uso medicinal da canábis não só dá qualidade de vida a pessoas que têm doenças muito graves, como dor crônica, câncer, epilepsias refratárias, autismo e tantas outras, como também reduz custos, reduz internações, reduz aquela família que tem filhos autistas, que o pai não pode ir trabalhar, a mãe não consegue trabalhar, etc. Porque toda hora tem alguma questão de urgência. Então, é uma lei que vai facilitar, vai pavimentar essa distribuição do óleo pelo município. E, assim, na verdade, junto a isso vem vários processos agregados. A gente pensa em muita coisa relativo a aspectos culturais. Por exemplo, a gente tem aqui em Búzios uma associação quilombola de canábis medicinal. A gente tem um jardim botânico medicinal, que vai ser muito relevante, de genéticas. A gente tem eventos culturais e científicos. Vamos fazer uma escola de canábis medicinal de verão aqui, reunindo pesquisadores. Então, assim, acho que é muito feliz de participar e de ver a sociedade aqui de Búzios, desde a Câmara de Vereadores até as Secretarias de Saúde, até principalmente a população, engajada e consciente, fazendo esse movimento cidadão participativo e solidário, sobretudo. Obrigado. Obrigado.